Hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um app para você poder estar ganhando alguns dólares por dia Se você é uma pessoa que gosta de estar utilizando o celular para poder estar ganhando dinheiro Este aqui é o melhor app para você poder estar ganhando dinheiro Lembrando que o link para a instalação deste app eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo E quero pedir a todos vocês a deixarem um like neste vídeo porque o seu like ajuda muito Se você é novo por aqui não esquece de se inscrever no canal O aplicativo que está na descrição eu vou estar abrindo ele aqui Ele não precisa de conta, é um aplicativo bem simples, bem fácil de você estar ganhando dinheiro Aqui está o aplicativo aberto Como você pode perceber, aqui em cima eu já estou com 6 dólares e 51 centavos Como você pode ver, aqui já é o valor total, não é moedas, é valor em dólar Porque tem um aplicativo que você tem que ganhar moedas, acumular ponto Para depois converter para moeda americana Mas no caso deste aplicativo, você já começa ganhando em dinheiro Não tem aquele negócio de troca de moedas Então como é que funciona? Quando você abrir este aplicativo pela primeira vez, não vai precisar de conta É tudo por ID de celular Então se você desinstala este aplicativo, você vai perder tudo que você ganhou Então não desinstala o aplicativo Só desinstala depois que você sacar o seu dinheiro Então como é que funciona? Este aqui é o aplicativo, ele está aberto E como você pode ver, ele permite você ganhar por dia De 5 dólares no mínimo até 50 dólares Se você for uma pessoa que quiser ficar bastante tempo no celular Você consegue tirar 50 dólares por dia Então como é que funciona? Você vai ficar clicando nesta nota de 5 dólares aqui Você vai clicando nele até aparecer uma publicidade Então como você pode ver, aqui está a publicidade Ela está carregando, tem 4 segundos Como você pode ver aqui Você vai aguardar esta publicidade Carregar o tempo Vai aparecer este X aqui para você poder fechar a publicidade Você vai clicar em fechar E automaticamente ele já vai carregar o valor que você ganhou Como você pode ver aqui Eu ganhei aproximadamente 10 centavos de dólares Então eu vou dar um OK aqui E o valor já vem aqui para cima Como você pode ver, então você vai novamente Quanto mais rápido você clicar na tela Mais você ganha Lembrando Sempre tem sorteio, uma hora você ganha 10 centavos Uma hora você ganha 30 Então eu já cheguei a ganhar 5 reais E já cheguei a ganhar 1 real nele aqui Então basta você clicar bem rápido nele aqui Que ele vai carregando a publicidade E aí você ganha mais Eu vou fechar a publicidade E aí ele vai dizer que eu já ganhei Mais 10 centavos Como você pode ver aqui E aí eu estou com 6 dólares e 51 centavos Ponto 22 centos Então eu vou clicar novamente aqui bem rápido Para poder gerar mais dinheiro E dessa forma aí Você vai estar ganhando dinheiro Com o seu celular É bem simples De utilizar esse aplicativo O link para a instalação dele Está na descrição do vídeo Quero pedir a todos vocês novamente Que deixem o like nesse vídeo Porque nós já estamos voltando A postar vídeos no canal diariamente Agora Tive um probleminha aí Mas estou de volta Fica com Deus Fui 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 Fui